Zé Demarque, MC Cabeça, MC Modelo, diretamente da Favela Original Sempre fui trabalhador, mas você não quis saber Depois de muito trabalho, hoje o menorzinho tá podendo ter Agora é fácil querer estar na minha garupa Quando eu quis não tinha você Hoje eu tô suave, tô seguindo em frente Meu amor, em duas rodas superou você Sempre fui trabalhador, mas você não quis saber Depois de muito trabalho, hoje o menorzinho tá podendo ter Agora é fácil querer estar na minha garupa Quando eu quis não tinha você Hoje eu tô suave, tô seguindo em frente Meu amor, em duas rodas superou você Eu era apaixonado pela Cinderela Mas só que com ela era calor E por conhecidência eu conheci uma tenera Eu tô trocando o amor dela pelo ronco do motor Ei cabeça, falei pra você, o ronco do motor deixou apaixonado Chama que chama, mas ciderela que luta Sempre fui trabalhador, mas você não quis saber Depois de muito trabalho, hoje o menorzinho tá podendo ter Agora é fácil querer estar na minha garupa Quando eu quis não tinha você Hoje eu tô suave, tô seguindo em frente Meu amor, em duas rodas superou você Eu era apaixonado pela Cinderela, mas só que com ela era calor Sempre fui trabalhador, mas você não quis saber Sempre fui trabalhador, mas você não quis saber Depois de muito trabalho, hoje o menorzinho tá podendo ter Agora é fácil querer estar na minha garupa Quando eu quis não tinha você Hoje eu tô suave, tô seguindo em frente Meu amor, em duas rodas superou você Eu era apaixonado pela Cinderela, mas só que com ela era calor E por coincidência eu conheci o matenero Eu tô trocando o amor dela pelo ronco do motor Eu era apaixonado pela ciderela, mas só que com ela era calor E por coincidência eu conheci o Martenero, eu tô trocando o amor dela pelo ronco do motor E por coincidência eu conheci o Martenero, eu tô trocando o amor dela